Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua Eu sou Caio Nobre, meus amigos Hoje eu estou aqui sem o nosso querido Alanus Que neste momento ainda está trabalhando Para poder trazer algumas informações quentíssimas Para você sobre o novo Horizon Forbidden West Que vai sair no ano que vem Para Playstation 5, sendo um exclusivo Deste novo console aí Nós fizemos um trailer de reação ao jogo Quando eles apresentaram o mesmo naquele evento do Playstation 5 Que nós cobrimos lá na plataforma roxa também Vocês podem dar uma conferida aí no canal E hoje foi liberado um vídeo lá no canal do Playstation Onde o diretor do game dá novas informações Relacionadas ao mundo O que podemos esperar do jogo Entre outras coisas mais bem legais Que o poder do Playstation 5 vai auxiliar E trazer uma experiência muito mais imersiva E majestosa para nós jogadores Mas antes de continuar a falar sobre isso Eu gostaria de pedir a você que está assistindo Deixar o seu like aqui embaixo no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do Youtube, cara Então já tive para poder ficar esperto E vem com a gente Hoje eu não estou aqui com o meu querido Alanus, não Mas os meus olhos, cara Transmitem muito bem a mensagem passada Pelo nosso querido roubador de almas Então deixa aqui embaixo o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho com todas as notificações E plataforma roxa aqui no comentário fixado Porque nesta quinta-feira, dia 18 Começaremos as nossas lives de The Last of Us Parte 2 Então queremos todos lá acompanhando Essa jornada maravilhosa com a gente, beleza? Então vamos lá, meus amigos Começando aqui com o primeiro ponto Que o diretor do game traz para a gente Sobre o novo Horizon Forbidden West Que esta será uma nova aventura Que se estenderá de Utah, nos Estados Unidos Até o Oceano Pacífico E nós iremos passar por diversas localidades Desde praias, cidades em ruínas Desertos, áreas montanhosas Entre muitos outros lugares ali Que nós iremos visitar durante essa jornada, entendeu? O mundo do primeiro Horizon ali No caso Zero Dawn Que foi lançado no Playstation 4 Ele já era bem vasto E o diretor disse que nesta nova aventura O jogo será um pouco mais amplo do que seu antecessor Se vocês aí jogaram Horizon Zero Dawn Zeraram e tudo mais ali Vocês tem uma ideia do quão extenso esse jogo vai ser Porque eu lembro muito bem da minha experiência Jogando essa maravilha Porque o jogo é muito bom, né gente? Vamos combinar Eu gastava horas e horas e horas no mapa ali, cara Explorando os lugares Descobrindo as novas criaturas Enfrentando essas novas criaturas também Que é uma coisa muito interessante fazer Além dos segredos que a gente vai descobrindo ao longo do caminho Que é muito legal, né cara? Bem divertido E com relação a beleza do game, cara A gente viu que no Playstation 4 O Zero Dawn, ele é belíssimo, cara Sem dúvida um dos jogos mais bonitos do Playstation 4 Lançados aí pra essa geração E o Forbidden West, pelo jeito, não vai ficar atrás não Porque ele comentou que Este vai ser um jogo tão belo Que nós jogadores vamos desejar estar ali Eu não sei muito bem se a gente vai desejar estar ali Não, por causa de algumas coisas que eu vou comentar daqui a pouco, né? Mas tudo bem Pela beleza, sim Porque como nós vimos em trailers ali Principalmente a parte das praias De águas que nós iremos explorar Realmente tá lindo o negócio, cara Ainda mais com o poder do Playstation 5 Que, como ele disse Permitiu que eles fizessem uma experiência muito mais imersiva Gráficos muito mais estonteantes, eu diria Eles vão chegar em 2021 com Horizon Forbidden West Metendo o pé na porta, cara Em termos de gráfico Porque realmente o negócio tá muito lindo E dentre os perigos que nós iremos encontrar ali dentro do jogo Ele comenta sobre uma espécie de ferrugem vermelha Que está infectando diversos lugares ali daquele mundo As terras que nós iremos visitar e tudo mais Está sufocando toda a vida selvagem E obviamente matando animais e também as tribos, né, cara? Que a gente vai encontrar no decorrer do game Então eu achei isso muito interessante Eu tô muito curioso pra poder ver como é que isso vai funcionar dentro do game E como isso irá afetar a nossa progressão, entendeu? Se essa ferrugem, né? Que é infecciosa pra animais e até mesmo pessoas Pode nos atrapalhar durante a jornada Ele também menciona que o tempo ali, né, cara? O clima, ele tá fora de controle Então vez ou outra a gente vai encontrar ali Algumas tempestades de super células Que podem inundar não apenas campos e até desfiladeiros Ou seja, além dessa ferrugem maledita Que deve atrapalhar um pouco o nosso gameplay aí Eu acredito, né? A gente vai ter essas tempestades que poder enfrentar aí Em momentos que devem ser de extrema adrenalina, cara Da gente ter que fugir de alguma situação Ou algo do tipo assim Tô curioso pra poder ver como é que vai ser também E ele comenta um outro ponto bem interessante Que graças ao SSD que o Playstation 5 trará em seu hardware, entendeu? O jogo virtualmente, como ele disse ali Não terá telas de load Ou seja, se a gente abrir um mapa ali Fizer uma viagem rápida Ou então a gente fizer um restart em algum checkpoint anterior e tudo mais O negócio vai ser super rápido A gente nem vai sentir o jogo carregando E ele ainda complementa falando que quando a gente carregar o jogo ali, né? Provavelmente pela primeira vez Quando a gente estiver abrindo e tudo mais O negócio vai continuar da mesma forma Super rápido Isso vai ser muito lindo, cara Porque até onde eu me lembro Vocês podem até me corrigir aqui se eu estiver errado O primeiro jogo ele tem algumas telas de loads ali Que chegam a irritar em alguns momentos, cara O que é até compreensível, né? Por um jogo em mundo aberto Que é tão pesado Principalmente no Playstation 4 Nossa senhora Outro ponto interessante que foi comentado aí Pelo diretor nesse trailer É que nós poderemos não só nadar Mas mergulhar em rios e tudo mais ali Pra gente poder explorar esse mundo debaixo d'água, cara Isso vai ser uma coisa muito interessante de se ver A água do primeiro jogo já era uma coisa lindíssima Agora deve estar ainda mais Por conta do poder do Playstation 5 E imaginem só A gente explorando ali Debaixo d'água e tudo mais Vendo toda a vegetação que tá ali Animais E ele comenta ainda que Apesar da gente ficar apreciando a beleza ali Nós vamos ter que tomar cuidado também Com animais, cara Máquinas, na verdade, né? Que estão ali naquele mundo Porque é mostrado no trailer Alguns jacarés mecânicos ali Que, rapaz, deve ser cabulosíssimo Você topar com uns bichos desses Nossa, no primeiro jogo já tinha esses jacarés E era cabuloso pra caramba Imagina você nadando E dar de cara com esses bichão Meu Deus do céu E indo de encontro aí A essas máquinas perigosas que eu tô falando Ele comenta também E dá exemplos no trailer De algumas das novas máquinas Que a gente vai encontrar Umas artarugas gigantes lá Que estão dormindo A Eloy desperta elas ali Esses jacarés Alguns bichos voadores ali também Nós teremos dezenas de novas máquinas ali Que a gente vai encontrar Nós precisaremos escaneá-las Estudá-las Pra poder enfrentá-las da forma mais efetiva Coisa que já acontece no primeiro jogo Que é muito legal, cara Você ativar aquele escane lá na orelha da Eloy E você ver os pontos fracos das máquinas Traçar estratégias ali com base no seu armamento Pra poder vencê-las Porque algumas são muito fortes Então vai ser muito legal Ver o que eles vão trazer de novo nisso aí E quais tipos de armas nós teremos Pra poder enfrentar esses perigos E dentre essas máquinas perigosas Que nós teremos dentro do jogo ali Uma que ele especifica também É aquele mamute gigante Que a gente vê no trailer Inclusive de anúncio lá Que terá não só armamento pesado Mas como armadura pesada também Então imagina Enfrentar um bichão daquele, entendeu? Ainda mais que Pelo que podemos ver ali Algumas tribos provavelmente irão controlá-los Alguma coisa do gênero assim Então o negócio vai ser muito mais cabuloso Do que a gente imagina Isso me lembrou até Senhor dos Anéis, cara Quando eu vi aqueles mamutão gigante ali Com gente que parece que tá perto E citando um último tópico aqui também Meus amigos Ele fala sobre algumas tribos novas Que nós teremos ali Algumas pacíficas Outras hostis, entendeu? Sendo que Essas tribos hostis Pelo que ele comenta Eles descobriram Aquela tecnologia lá De hackear as máquinas E usá-las como aliadas em combate A famosa corrupção, né cara? Que a gente tem aquele apetrecho lá Na lança da Eloy Que a gente utiliza Pra poder colocar uma máquina do nosso lado Os inimigos eles faziam De uma maneira diferente, entendeu? Elas ficavam extremamente agressivas ali E eles podiam usá-las em combate Contra a gente Era tensa pra caramba E pelo jeito Eles vão voltar no jogo também Eu só sei que eu tô Deveras empolgado Pra poder ver O gameplay em si, cara Um vídeo de gameplay mesmo Do Horizon Forbidden West Pra poder ver a fluidez ali Os gráficos As novas armas Que a Eloy vai ter À sua disposição ali Pra poder enfrentar esses perigos Então, cara Vai ser muito foda Sério Eu tô muito empolgado Porque eu gostei demais Do primeiro jogo E agora eu passo a palavra Para você Aquele espectador Que tá assistindo Agora poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam Dessas novidades Quentíssimas aqui Que o diretor do game Passou pra gente Nesse trailer do Playstation Vocês também estão empolgados Com esse novo jogo aí Vocês querem ver um pouco mais Vocês estão animados Com essa chegada Do Playstation 5 aí O seu SSD Que promete loads Assim Praticamente inexistentes Entendeu? Coisa muito rápida mesmo Que a gente nem sente Eu vou adorar ver a opinião De todo mundo aí Não se esqueça novamente De deixar o seu like aí embaixo Cair no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Não se conto por aqui Um beijo Gostou? Seu dois molhado Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos sem volânios Transcrição e Legendas por Quintena Coelho